Seu Chico, boa noite, tudo bem? Boa noite, Eudes. Desculpa a voz cansada aí, mas tá já é madrugada aqui onde eu moro. De antemão, quero agradecer pela indicação da Lander 250. Tudo dando certo lá, ainda não cheguei no Brasil, mas quando eu chegar eu vou estar usando. Eu lembro. Mas quero levantar uma bola aqui e perguntar aí pro senhor o porquê de a gente não ter isso no Brasil. Aqui onde eu moro, a gente tem uma habilitação de moto que você tira ela em meio dia de treinamento com o seu instrutor e aí você pode pilotar motos até 125 cilindradas. Se você quiser pilotar moto maior, você tem que tirar a habilitação completa igual no Brasil. Então por isso as empresas aqui tem vários modelos de moto legais até 125 cilindradas, pra quem não quer tirar a carteira completa. Então aqui nós temos modelos, por exemplo nós temos a CB 125 R aqui que é praticamente igual a CB 300 no encorpada. A gente tem a a R 125 que ela é muito, muito parecida com a nossa R 15 agora que está chegando. E temos também, por exemplo, a MT 125 que é uma moto praticamente uma MT 03 só que um pouco mais um pouco menor. Mas enfim, deu pra entender. aqui a gente tem vários modelos encorpados mas com motor mais mais tranquilo, né? E isso acaba dando pra pros pilotos aqui de moto uma opção pros consumidores de uma moto encorpada mas né que o cara não quer tirar a carteira completa. Você não acha tio Chico que isso no Brasil funcionaria pra que o brasileiro nesse mercado louco que a gente tem aí que tudo é caro tudo é difícil é o cara que quer comprar uma carenada quer comprar por exemplo uma naked quer comprar uma moto diferente aqui temos também é é customs né as clássicas que a gente fala é também 125 então não seria interessante no mercado brasileiro ter esse tipo de moto pra quem não tem condição de comprar uma moto maior e e e poder comprar essa aí mais barata com motor mais fraco por que que isso não é implementado no Brasil e será que isso daí é certo é a sua opinião aí pra gente um abraço Eudes isso não funciona no Brasil porque aqui a gente tem uma arrecadação de imposto absurda aqui desculpa qualquer qualquer coisa que possa arrancar do peão tá valendo então nós aqui não temos incentivo fiscal pra motos de baixa cilindrada que é pro trabalhador não existe não tem não tem nenhum tipo de incentivo fiscal pode entrar governo de esquerda pode entrar governo de direita não interessa pode ser governo do azul pode ser governo do vermelho todos são eles arrancam o dinheiro do contribuinte eles querem imposto não adianta dizer do faz o L ou do faz a minha todos são iguais todos querem imposto o governo é ávido pelo imposto e aí eu repito o que eu falei em outras lives sabe o absurdo do nosso país Brasil sabe o que que é o imposto sabe qual é o tipo de imposto dos EPIs EPI capacete jaqueta luva bota equipamento de proteção individual e o capacete é obrigatório no uso das motocicletas pense nisso sabe qual é o tipo de imposto de produto superfluo é o Brasil cara é o Brasil ou seja o item de necessidade de primeira de obrigatoriedade capacete brasileiro capacete obrigatório e aí sistema público de saúde mas o Brasil é um país que é ávido por imposto a sanha de ter de aumentar a carga tributária é tamanha que nem se cogita isso porque aí alguém vai dizer é culpa do presidente fulano de tal culpa do presidente da arminha culpa do presidente do L não é é o parlamento parlamento os parlamentares congressistas senadores e deputados federais essa galera que faz as leis essa turma que faz as leis não adianta dizer que a personificação que é o presidente a gente a gente aqui do Brasil a gente sempre quer um salvador a gente coloca sempre a imagem de um salvador uma pessoa e a gente esquece que tem um grupo de pessoas que que elas fazem o manejo das nossas leis e essas pessoas estão no congresso nacional senadores e deputados e a gente esquece simplesmente a gente esquece e nenhum desses caras zero eles não ligam eles não estão nem aí e aí a gente fica numa briguinha de faz arminha faz o L mas a gente esquece que esses caboclos que estão lá senadores e deputados esses caras é que são os culpados reais e o governo claro governo em geral que a sanha de imposto é tamanha que o trabalhador o pião mesmo o cara que não tem dinheiro ele não tem acesso a 125 para trabalhar para ser motoboy motofretista ou se deslocar para o trabalho ele não tem diferente de alguns países asiáticos que motos de até 250 cilindradas tem uma o imposto é diferente países europeus o imposto é diferente lá nos Estados Unidos isso aí nem nem se conversa porque essas motos são motos de brinquedo para eles lá por isso que não dá para comparar mas quando a gente fala Europa Ásia Ásia tá Ásia por isso que vocês veem em alguns países asiáticos motos de quatro cilindros de 250 cilindradas sabe por que gente porque existe incentivo fiscal para essas motos por isso que vocês veem no Japão muita moto de 400 cilindradas legais motos legais assim de 400 cilindradas porque impostos e existe uma 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 categorização uma subcategorização da da categoria de moto ou seja A1 A2 A3 isso no Japão é assim eu não gostaria que tivesse aqui no Brasil né mas isso tudo faz diferença tudo isso faz diferença na hora de botar imposto então tem moto de 400 cilindradas as mais vendidas lá no Japão inclusive estão nessa faixa aí de 400 cilindradas tem cada moto incrível mas aí vamos para a Europa Europa motos de 125 cilindradas você pode ter carta B você pode ter carta de carro você pode dirigir qualquer moto de até 125 cilindradas se vocês olharem não é minha especialidade tá gente eu nem estudo muito esse mercado em relação às marcas e modelos lá da Europa mas se vocês pesquisarem um pouco mais vocês vão ver a quantidade de moto legal de até 125 cilindradas é um mundo de moto e motos com ABS tá motos com motores encapetados moto que você diz assim velho não preciso mais do que isso eu não preciso mais do que isso eu só rodo na cidade para que eu vou querer uma moto maior eu não vou pagar mais para botar uma adição de categoria eu não vou pagar muito imposto eu vou ficar com essa moto aqui é legal e é esse o pensamento de muitos europeus esse é o pensamento de muitos asiáticos e a gente pensa pô a gente está num país lascado velho estamos num país aqui que está numa crise econômica há mais de 10 anos tá há mais de 10 anos porque a gente está em crise econômica teve gente que nasceu já está indo meu filho por exemplo meu filho nasceu em 2013 meu filho nasceu em 2013 pensem nisso tá em 2013 quando meu filho nasceu estavam pegando fogo as ruas estavam pegando fogo pegando fogo gente 17 de junho de 2013 pode fazer aí estavam quebrando tudo na Paulista eu estava assistindo do hospital do quarto do hospital meu filho prestes a nascer ali já estava pegando fogo o país já estava crise e desde dali a gente veio num projeto ribanceira não melhorou e agora a gente não tem nenhum estímulo teve estímulo pra carro estímulo cretino pra cretino pra carro não resolveu de nada e sequer tivemos o estímulo pra motos porque eu já expliquei e eu não estou fazendo nenhum viés ideológico é o meu pensamento não tem viés ideológico da arminha nem do L nem de nada mas este governo que cá está ele não entende em moto como um veículo que demonstra evolução econômica de uma sociedade brasileira ele sempre acreditou que carros veículo carro automóvel gera o maior um entendimento que é fugaz pra caramba de que o brasileiro evoluiu está tendo uma melhoria social carro e não moto moto é pra país pobre e pra você ter uma percepção eu estou falando percepção pra ter uma percepção de evolução social o carro ele gera essa evolução a moto não moto é pra país pobre e esse governo que agora voltou e eu não estou fazendo a crítica ideológica mas sempre fez isso lá atrás 2010 teve um boom muitas pessoas consumindo carro só que os tempos mudaram e esse governo ele não não evoluiu no conceito e não dá mais pra você botar carro como senso de evolução social claro que algumas pessoas vão entender isso mas a indústria de carro está em colapso no mundo está colapsando no mundo inteiro porque ela está numa dualidade de eletrificação não eletrificação a Ford agora se lascou porque botou dinheiro na eletrificação e agora viu que não deu certo e está uma confusão geral então a própria indústria automotiva global está em caos e ainda não sabe qual o caminho imagine aqui a gente país de merda sem as pessoas poderem acessar crédito dinheiro e novamente o governo querendo esse governo querendo botar na cabeça do brasileiro que se comprar carro vai evoluir socialmente não vai não é esse o caminho qual é o caminho o brasileiro ele quer se locomover moto é mais acessível cara baixa o imposto da moto mas por que não dá pra baixar imposto porque já houve um comprometimento e aí não vou seguir não vou seguir para as questões mais profundas políticas para a gente não acabar seguindo um rumo que eu não quero seguir nessa ideia mas esse é o ponto aqui no Brasil o governo não vai estimular consumo de motocicletas não quer não vai a gente pra cabecinha do governo país com muita moto é país miserável esse é o problema então aqui no Brasil o congresso está de longe pensando em qualquer tipo de isenção de imposto para motos de baixa cilindrada está de longe pensando em qualquer tipo de isenção de habilitação você vê gente que não tem dinheiro e aí vamos lá vamos para outra incongruência do Brasil já falei do imposto sobre os EPIs capacete que é obrigatório jaqueta luva tudo é caro por que? porque o imposto a modalidade do imposto para esse produto que é de essência é essencial para a segurança das pessoas é produto supérfluo isso é incongruência é uma insanidade que só tem aqui no Brasil por que? porque os legisladores eles não ligam eles estão mais preocupados em tirar a proibição de farol de milha para jipe porque os jipeiros procura aí jipeiros os jipeiros que são os congressistas eles conseguiram derrubar uma lei que não permitia a colocação de farol de milha no carro por que? porque é jipeiro porra porque os caras vão para o pântano para o mato lá de se divertir e aí para a gente moto pode? vai lá ver o Contran vai lá ver se você aí caboclo aí que vai viajar de noite de moto se você pode botar um farol auxiliar não pode sabe por que? trouxa porque você votou num congressista que é jipeiro que ele não está nem aí para você porra ele não está nem aí se o capacete o imposto é de produto supérfluo ele não está nem aí ele está cagando para você quiçá ele pensa assim o trabalhador ele precisa de uma moto 125 vamos tirar o imposto dessa moto a 125 pelo menos não deixa aí porque se tirar o imposto vai ter um boom de moto 125 e sabe o que o governo não quer? esse governo essa enxurrada de moto por quê? porque é pobre vai ter um monte de gente andando de moto e a gente vai virar a China dos anos 90 vê aí um vídeo China anos 90 você vai ver um monte de gente de motinho sinal fecha aquele mar de moto não você está doido vamos virar a China dos anos 90 é vergonhoso não o que é a China hoje? a China hoje é um mar de carros mas você vai comparar a China de hoje com o Brasil até a Índia que era inferior ao Brasil 10 anos atrás evoluiu o Brasil ficou para trás nós tínhamos o programa espacial muito mais evoluído do que os indianos 10 anos depois a Índia botou um módulo lá na Lua e a gente está aqui explodindo plataforma em Alcântara e ainda não conseguimos resolver nada disso então você é o culpado você botou lá o legislador você não cobra dele você é o culpado eu sou o culpado nós somos os culpados e eles não ligam eles não ligam se o capacete tem imposto supérfluo se a moto 125 tem um imposto absurdo porque precisamos arrecadar ele não liga se o pobre e aí vou lá para o ponto que eu tinha fugido eu volto pense na incongruência e eu só vou fechar agora com isso o trabalhador para ele poder conseguir emprego um jovem vamos lá jovem nunca conseguiu emprego na vida nunca trabalhou ou desempregado vamos lá cara desempregado esse jovem ou esse desempregado ou desempregada ele não tem carta de moto não tem não tem carta de moto e aí ele consegue ou ela eu vou chamar ele tá ele a pessoa ou ela a pessoa ela a pessoa ela não não consegue emprego porque ela não tem carta B A A de moto não vou nem falar B A de moto por quê? porque lá no emprego diz assim é necessário ter habilitação A aí a pessoa ela vai no Detran e fala tá quanto é que é para fazer uma habilitação A porque eu preciso trabalhar então a maioria dos empregos está pedindo carta A para eu poder andar de moto aí vai vai na autoescola aí você vai na autoescola mil e quinhentos reais para tirar uma carta A aí a pessoa está desempregada a pessoa não tem dinheiro como é que ela vai tirar uma carta A porra como? como ela vai conseguir emprego nesta porra desse país? não consegue então é um monte de coisa que você vê assim não tem saída não tem saída o cara não consegue emprego porque a exigência é de uma carta A mas ele não tem como conseguir dinheiro para tirar a carta A e ele não consegue o emprego aí ele consegue o emprego porque se sacrificou pegando empréstimo para fazer a habilitação A aí na hora dele conseguir a moto ele não consegue porque a moto tem imposto alto e aí fica sabe uma parede imagine o brasileiro e uma parede fechando e ele fica assim para onde é que eu vou não tem está fechando a parede e ele fica assim e não vai para lugar nenhum e sabe de quem é a culpa? é nossa e desses congressistas senadores deputados esquece essa quebra essa quebra de braço de direita e esquerda e personificar o presidente salvador da pátria esquece galera não é só isso é o congresso são as leis lembre-se que esses caras que estão lá são jipeiros jipeiros eles conseguiram tirar uma lei que pode botar farol auxiliar no carro eles conseguiram isso porque eles são jipeiros porra agora vai tentar botar o farol auxiliar na moto você não consegue é por isso entendeu? esse país aqui é um pandemônio a culpa é nossa se a gente começar a entender que a culpa é nossa primeiro e parar de transferir vamos parar de transferir culpa é minha eu preciso cobrar dos caras quem eu botei lá no congresso eu vou cobrar cadê? eu sou motociclista o que você vai fazer por mim? ah, não tem um projeto eu não vou votar em você se cada um fizer isso muda olha, quantos motociclistas tem no Brasil? vocês já pensaram? cobre do seu do seu congressista cobre cobre do senador que você botou lá cobre esse caboclo aí o Eudes ele mora fora do país tá gente? beijo Eudes o Eudes